Mais uma para facilitar a sua compra de automóvel, aqui na Park Car, veículos, você compra o seu carro na promissória, é isso mesmo, tá com o score baixo, de repente você não tem aprovação, aqui é fácil, meu irmão. Dá uma olhada só na primeira oferta, esse Cruze é um 2013 LTZ, é uma entrada e parcelas de quanto, Pablo? Mil reais apenas. Na promissória, deixa eu mostrar o City 2012, entradinha e parcelas de quanto? 850 reais. E olha o Corsa Sedan, 2005 com ar e direção, entrada e parcelas de quanto? 600 reais. E para a gente fechar o Fiestinha, esse é um Sedan 2008, entrada de 12,900 e 24 parcelas de quanto? 650. Lembrando que você compra na promissória, aqui na Park Car, que o endereço é super fácil, Marcelo? Avenida Elpidio Gomes, número 230, em frente ao Parque Maurílio Biagi, vem pra cá. Vem pra cá.